Fala aí galerinha do canal, tudo novo em Portugal, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, meu nome é Guilherme e hoje a Agnes não está comigo, é isso mesmo galera. Hoje eu estou sozinho e eu vou deixar essa pergunta aí e depois eu vou responder pra vocês depois da vinheta. Tem trabalho em Portugal? Resolvi dar uma paradinha aqui no sol, né? Porque está um vento gelado e hoje estou com um pouquinho de cara de sono, porque eu acordei de manhã e tive que levar ela cedo para o trabalho. Simplesmente levantei da cama, entrei no carro e levei. Então, mas vamos ao que interessa, né? O assunto do vídeo não é esse, é sim sobre trabalho e espero esclarecer algumas dúvidas aí de vocês referentes a isso. Então galera, sobre trabalho. Muita gente manda mensagem pra mim lá no Instagram, lá no direct, preocupado, né? E eu entendo a preocupação do chefe de família, né? Afinal ele quer vir com a família, né? E eu tinha essa preocupação também quando eu estava no Brasil. Mas aqui, gente, é totalmente diferente. Aqui tem trabalho sim, entendeu? Hoje eu fiz esse vídeo aí pra acalmar vocês, né? Que trabalho tem aqui em Portugal. Se essa é a sua preocupação aí, que está no Brasil, você quer vir aqui pra trabalhar, trabalho tem sim, galera. Agora, um alerta que eu dou pra vocês. Pode ter trabalho, mas não na área que você exerce no Brasil, entendeu? Se você é formado em uma área, você tem faculdade, e você quer chegar aqui em Portugal e você está decidido a trabalhar somente na sua área, isso aí pode não acontecer, entendeu? Não estou falando que não vai acontecer. Estou falando que pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça, entendeu? Geralmente não acontece, gente. Eu estou sendo bem sincero. A não ser que você seja um TI. Se você é TI ou então tem algumas áreas que você vai exercer aí no Brasil, vai fazer faculdade e aqui em Portugal está precisando, e você pode até conseguir. Mas geralmente, assim, em via de regra não é assim que acontece não, tá? Você que está trabalhando aí no Brasil, você é formado numa área, chegando aqui, você tem que pegar o que aparecer. É isso mesmo. O trabalho que aparecer aqui pra você, ainda mais se você vier como turista, né? Se você vier como turista, não vier sem visto nenhum, sem cidadania, sem nada. Tem trabalhos aqui que aceitam pessoas sem documentação? Tem, tem bastante. Mas aí você tem que ter a mente aberta pra poder trabalhar, você tem que trabalhar na área que você não estudou no Brasil. Então, gente, tenha humildade, entendeu? Tenha humildade pra aceitar qualquer tipo de trabalho aqui. Não fica com esse pensamento. Ah, não, chegando lá em Portugal, eu não vou querer trabalhar nessa área. Ah, não vou querer trabalhar nisso, naquilo. Não, eu estudei pra isso, então chegando lá eu não vou pegar qualquer trabalho. Você estudou no Brasil, você estudou, você se formou no seu país. Aqui é outro país, entendeu? Então, se você estudou no Brasil pra você chegar onde você chegou, então você vai ter que começar aqui do zero, entendeu? Aqui, gente, você vai resetar a sua vida, você vai começar do zero. Se você quer trabalhar na área que você gosta, você vai ter que chegar aqui, tirar a documentação, entendeu? Não é rápida a documentação. Vai ter que esperar até você ser chamado, até você tirar, fazer sua manifestação de interesse. Isso tudo demora, entendeu? Um dia você vai poder estudar. Mas enquanto isso, gente, você não vai ficar aqui de braço cruzado, né? Você vai chegar no país e você, com a sua humildade, você vai ter que trabalhar na área que aparecer pra você aqui. E ponto final, gente. Eu tô falando pra vocês a realidade, entendeu? Trabalho tem? Tem um monte. Pra quem tem documento, com certeza tem mais ainda. Pra quem não tem, tem também, gente. Tem menos, mas tem um monte também. Agora, se você ficar escolhendo trabalho, ficar de mimimi, então, gente, eu sinto muito, mas você vai chegar aqui em Portugal e você vai se frustrar, porque aqui trabalho tem, mas é pra pessoa que tá disposta a vir pra trabalhar no que for. Entendeu? Então, gente, isso aqui é assim, eu tô falando pra vocês, mas é um papo reto, né? Como diz lá no Brasil, né? É um papo reto, é um papo sincero, né? Vamos dizer assim. Então, gente, é... Bom, é um vídeo pra acalmar, pra quem manda muita mensagem pra mim no Instagram, né? Um vídeo pra acalmar você, que fica com aquele receio, com aquela preocupação. Será que eu vou conseguir trabalhar em Portugal? Não, porque eu tô indo com a minha esposa, dois, três filhos. Então, é um vídeo que eu tô acalmando você. Se a sua esposa trabalhar, você trabalhar no que aparecer, você vai ser bem-sucedido aqui em Portugal. Agora, se você ficar escolhendo emprego, sinto muito, você vai se frustrar. Então, galera, pras pessoas aí que falam que não tem trabalho aqui em Portugal, eu entrei aqui no site NetEmpregos. No site NetEmpregos, você consegue filtrar quantos quilômetros da sua casa você quer o seu trabalho e qual distrito você quer. Então, eu filtrei o distrito de Leiria, que é o distrito onde eu e Agnes moramos, e eu não limitei quantos quilômetros, não. Coloquei tudo pra poder mostrar pra vocês, assim, de repente você vai querer morar na Marinha Grande, ou em Pombal, eu não sei onde você vai morar. Ou, de repente, nem em Leiria, né? Mas aqui, no caso, o exemplo é a Leiria. Então, vamos lá. Operador de loja e reposição. Professores, centro de explicações, Leiria. Operador de produção. Empregada, ou empregado, né? De balcão para pastelaria e Leiria. Vendedora de loja. Auxiliar de produção. Distribuidores de produtos alimentares. Olha só quanto trabalho, gente. Sério. Eu vou até mais... Vou passar aqui mais rápido pra vocês verem que eu não tô mentindo. Olha só. Ó, você que trabalha em obra, ó. Ó, pedreiro experiente, serralheiro, motorista de pesados, empregado de refeitório, pedreiro experiente, auxiliar de cozinha. Geralmente, eles não exigem experiência, tá, gente? Isso aqui, eu não sei, né? Mas, geralmente, eles não exigem experiência. Eles acabam te ensinando. E, é claro, gente, eu também não vou mentir pra vocês, né? Tem muito trabalho aqui em Portugal que eles exigem a documentação. Entendeu? Muitos trabalhos aqui, eles vão perguntar se você tem documento. Se você vier como turista, alguns trabalhos você não vai conseguir pegar aqui em Portugal. Mas, não fique triste, porque tem muito trabalho também que é aceita sem documentação. Entendeu? Um exemplo disso foi minha esposa. Ela conseguiu o trabalho. Graças a Deus, tá feliz. E, é isso aí, gente. Tem que procurar mesmo. Bom, gente, como vocês estão vendo aí, agora eu estou no site olx.pt. Filtrei novamente leria. E, vamos lá. Costureira para a fábrica de estofos. Profissional imobiliário. Cozinheiro de primeira. Consultor imobiliário. Mais uma vaga para a costureira. Ah, não. Sai daqui aí. Na verdade, é a mesma vaga, né? Linha de produção de fábrica. Caldas da rainha. Torneiro mecânico. Motorista. Gente, tem muito trabalho aqui em Portugal. O que eu vejo muito são os brasileiros, né? Preocupados, mandando mensagens para mim no Instagram. Mandam também para a Agnes, né? Perguntando, será que eu vou conseguir trabalho? Ai, meu Deus, estou com medo. Se eu não conseguir trabalho em tanto tempo, ia minha reserva acabar. Tem trabalho sim, gente. Empregado de mesa, que é o garçom aí do Brasil. Só depende de você. Se você vier para Portugal, disposto a trabalhar, seja qualquer área, entendeu? Se aparecer um trabalho para você, não escolhe muito, não. Bom, gente, esse aqui é um outro site também, onde a gente consegue procurar emprego, né? sapo.pt. E você entra lá na opção de empregos. E, mais uma vez, eu filtrei Leiria, né? Não sei qual distrito você que está aí no Brasil vai querer morar. Mas, como eu moro em Leiria, está aí o exemplo. Ó, comerciais, distrito Coimbra, Leiria, Santarém, agente imobiliário, né? Não especializado. Injeção, ajudante de serralheiro, operador de armazém, operador indiferenciado, tal, vendedor part-time, ajudante. Aí, ó. Aí, aqui não parou, não, gente. Ó, tem a página 1, que é o 2, né? Tem 2, 3 e em diante. Ó, 193. Olha só quantas páginas ali, ó. Do lado do próximo, tá ali, ó. 193. Eu vou para a página 2. Ó, técnico de calibração, bake office, 100% teletrabalho francês, operador de logística, assistência comercial, ó, forneiro, operador de máquinas, motorista de pesado, jardineiro. Gente, tem muito trabalho aqui em Portugal. E é isso, gente. Um grande abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe, entendeu? Siga-nos no Instagram, vou deixar aqui embaixo. E outra coisa também, gente. siga os meus amigos e se inscrevam no canal deles. Valor da Vida Oficial. São meus amigos formigas aqui em Portugal. São pessoas maravilhosas que nos ajudaram bastante, nos acolheram. Tem um vídeo deles lá também falando sobre emprego em Portugal. Tem vídeo de Fátima que eles foram lá. Então é isso, gente. Dá um pulinho lá no canal deles, dá uma olhadinha lá. sigam eles também no Instagram. Se inscrevam no canal deles. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E olha que vista, ó. Olha que coisa mais linda. Essa tranquilidade que eu e Agnes a gente procurava no Rio de Janeiro, ó. Eu estou aqui com o celular na mão. Ó. Estou aqui com o meu telemóvel na mão. E ó. Tranquilo, tranquilo. Feito um grilo. Brincadeira. É isso aí, galera. Um grande abraço para todos. Tchau.